E hoje me cabe acompanhar vocês aqui durante o evento para poder auxiliar durante a sua transmissão. Então, quero desejar boas-vindas a todos aqui no primeiro Seminário de Pesquisa de Enfermagem e Saúde Trabalhador. Já me identifiquei. Eu quero pedir a gentileza a todos aqui presentes para que mantenham, por enquanto, as suas câmeras fechadas e os microfones também no modo mudo para facilitar, porque a plataforma, às vezes, apresenta um pouco de instabilidade e quando a gente usa as câmeras abertas, isso pode sobrecarregar um pouquinho a transmissão. Isso pode fazer, inclusive, cair, tá bom? Então, nós vamos iniciar os trabalhos dessa manhã, convidando para presidir a nossa mesa de abertura a coordenadora geral do evento, a líder do Grupo de Pesquisa de Enfermagem e Saúde do Trabalhador, a professora doutora Regina Célia Boulner-Zeitune. A essa, sim, eu convido para abrir a câmera para que possamos, então, vê-la. Obrigada, Regina. Convido também a líder do Grupo de Estudos Trabalho, Saúde, Educação e Enfermagem, professora doutora Rosângela Marion da Silva, da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que também poderia abrir a câmera, por gentileza. Professora Rosângela. Bom, daqui a pouquinho ela abre a câmera para que a gente também possa vê-la, tá? Convido também a líder do Grupo de Estudos em Trabalho, Enfermagem, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, da Universidade Federal de Santa Maria, também do Rio Grande do Sul, professora doutora Silvia Amar Camponogara, que também deve estar aqui, eu queria também convidá-la. Professora, muito bem-vinda, bom dia. Prazer tê-la conosco, viu? Convido também a líder do Grupo de Pesquisa em Saúde do Trabalhador, Trabalho e Bem-Estar, professora doutora Carmen Lúcia Colome Beck, que eu sei que está na sala também, já pude vê-la mais cedo. Se puder... Alô, professora, muito bom dia, muito bem-vindo, obrigada, viu? Agora eu vou convidar, sim, o professor, o coordenador do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem na NER e do UFRJ, o professor doutor Rafael Celestino da Silva, que já abriu sua câmera, obrigada, professor Rafael, bem-vindo também. Eu queria aproveitar também a oportunidade para ressaltar, registrar, que a professora Silvia Amar também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, também. Fica aqui o registro. Convido agora a coordenadora adjunta de pesquisa da Escola de Enfermagem, Ana Nery, a professora doutora Ana Beatriz Azevedo Queiroz, que já abriu a câmera, professora, muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Nesse momento, então, peço a todos que assumam uma posição respeitosa para que possamos executar o hino nacional. O Hino Nacional de Pós-Graduação 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 Como a líder de pesquisa Do grupo trabalho Saúde, Educação e Enfermagem Que tem como vice-coordenador Professor Valdeci Zavarez da Costa Esse grupo tem formação Desde o ano 2000 E não poderia deixar de mencionar A colaboração dos demais colegas Para a consolidação Desse grupo no meio acadêmico Falar que também O nosso primeiro evento De saúde trabalhador Aqui em Santa Maria Foi em 2015 E vou dizer que Nesse momento nós inauguramos A oitava edição do evento Em parceria então Com o Rio de Janeiro Falar também que o nosso grupo Nós temos três linhas de pesquisa Gestão e atenção em saúde e enfermagem Saúde trabalhador, trabalho e bem-estar E trabalho em saúde e enfermagem E que conta certamente Com pessoas muito envolvidas Com a temática de saúde trabalhador Queria dizer que esse evento Também nos possibilita Que nós tenhamos novas E outras questões Sobre a saúde do trabalhador E que nós contamos aí Com a colaboração dos palestrantes Como eu já menciono A professora Regina Que nos será muito bem Aproveitada as falas E com certeza nos levará A outras questões emergentes Em pesquisa Falar também Que nós desejamos Um excelente evento Nós agradecemos a oportunidade De estar junto com vocês Desejamos que tenhamos aí Dois dias de bastante envolvimento E muitas discussões Muito obrigada Quem mais? Bom dia a todos Queria cumprimentar então A professora Regina Zeitune Que é líder do grupo de pesquisa Em enfermagem e saúde do trabalhador Que está cadastrado No CNPq Registrado no nosso programa De pós-graduação Também queria aproveitar A oportunidade De cumprimentar A professora Silvia Amar Do coordenador do programa De pós-graduação Da Universidade Federal de Santa Maria E cumprimentar também A professora Rosângela Marion Também que está na liderança Do grupo de pesquisa De Santa Maria Que nessa ocasião Está fazendo essa Participando da Copromoção Co-organização Desse evento científico Então queria em nome Do programa de pós-graduação Em nome da escola De enfermagem na NER E cumprimentar Todos os presentes Aqui nessa sala Na realização Desse seminário No campo da saúde Do trabalhador Que também é um seminário Internacional, né Regina Com a participação aí De Não de 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 ouvintes Mas de De palestrantes Enfim Parceiros internacionais Dizer que Para o nosso programa De pós-graduação Quando a professora Regina Trouxe a proposta Da realização do evento A coordenação A gente tem uma Uma política Uma política acadêmica De promover o apoio Ao desenvolvimento Dos grupos de pesquisa E de fortalecimento Da realização Desses eventos científicos Inclusive Esse ano A gente teve Um edital Específico Justamente Para que os Grupos de pesquisa Pudessem Submeter as suas propostas De financiamento Pelo programa Para a realização Dos eventos Porque a gente entende Que os eventos científicos Eles são uma oportunidade De debate De ideias Que trazem avanços Ao conhecimento No campo E aí Especificamente Nesse campo Da saúde do trabalhador No nosso programa Nós temos uma linha De pesquisa Que era específica Enfermagem Saúde do trabalhador E mais recentemente A gente passou Por algumas reformulações E hoje a gente tem Uma linha de pesquisa Que é Políticas de saúde Gestão e trabalho No qual A professora Regina É a professora Que tem liderado As pesquisas No campo Da saúde do trabalhador Então O nosso programa Ele tem uma tradição De apoiar a realização Dos eventos científicos Justamente porque Nós entendemos Que ele é um espaço De debate De avanço do conhecimento Mas também é um espaço Para que a gente possa Fortalecer as parcerias E as cooperações Nacionais e internacionais Porque nós entendemos Que a internacionalização Do conhecimento É estratégico Para o avanço Do conhecimento E para Para que nosso país Cada vez mais Possa produzir conhecimento Que possa melhorar A qualidade de vida Da população E aí especificamente No campo da saúde Então sejam todos Muito bem-vindos Espero que seja Continue sendo Um espaço profícuo De debates E que Todos os nossos estudantes De pós-graduação E de graduação Tanto do programa De pós-graduação Da Escola Ananeri Quanto da Universidade Federal De Santa Maria Que estão aqui Participando E acompanhando o evento Possam aproveitar Esse espaço Para debater As questões Que são de interesse E aí o tema Do evento Ele alude As questões contemporâneas Do campo da saúde Do trabalhador Então eu vi A programação Que ela está pautada Em temas bastante atuais Quanto à questão Da literacia Quanto à questão Da felicidade A questão Da violência No trabalho Enfim Questões que fazem parte Do debate Da ciência atual No campo da saúde De ir mais especificamente No campo da saúde Do trabalhador Então sejam todos Muito bem-vindos Parabéns à professora Regina No caso Aí liderando O grupo de pesquisa Da Escola de Enfermagem Ananeri Parabéns a todos Da Universidade Federal De Santa Maria Que estão nessa Promoção E na organização Do evento Porque nós sabemos Que fazer um evento Científico Em dezembro No meio De uma Copa do Mundo Com todas as adversidades Que nós estamos Vivenciando De um final de período Realmente é um desafio Mas ainda assim As colegas compraram A ideia De conseguir operacionalizar A realização do evento Então sejam todos Muito bem-vindos Em nome da Escola de Enfermagem Ananeri E que todos nós Possamos aproveitar A programação científica Do evento Muito obrigado Pela oportunidade Professora Regina De estar aqui Representando o programa E fazendo Participando dessa mesa De abertura Posso falar, Regina? Sim Então assim Muito bom dia Bom dia a todas Todos Muito feliz De estar aqui Nessa mesa de abertura Professor Rafael Em especial Professora Regina Rosângela Silva Mar Professora Carmen É uma alegria Estar aqui Enquanto coordenação De pesquisa Num evento Em que vai proporcionar E já está proporcionando O avanço na pesquisa Numa área Que eu acho Que para todos nós É muito cara Que é a saúde De nós Trabalhadores Não só dos outros Trabalhadores Mas de nós também Porque somos todos Trabalhadores Professores Servidores De universidades públicas Brasileiras Assim como também Temos aí Os trabalhadores E professores Pesquisadores Pesquisadores De universidades internacionais Alunos de graduação Alunos de graduação Com tanta arte Com tanta arte Com tanta sensibilidade Que traz até uma certa emoção Vamos abrir um debate Vamos abrir um debate Falando sobre felicidade Algo que também Algo que também Vai trazer Vai trazer Não só parcerias Mas também É um mata-mata Mas mesmo assim Estamos aqui Nesse processo de desenvolvimento Desenvolvimento desse seminário Parabéns E que realmente Sejam dois dias De muita fortaleza E de muita força E coragem Nessa caminhada Parabéns Obrigada Obrigada professora Eu gostaria De usar a palavra Agora Cumprimentar Muito gentilmente Coordenadora do evento Professora Doutora Regina Azeituni Professor Rafael Que coordena O PPG Da Escola de Enfermagem Ananeri Professora Ana Beatriz Coordenadora De pesquisa E as minhas Caras colegas Professora Rosângela E professora Carmen Que integram O PPG Da UFSM E que são colegas De grupo de pesquisa E estendo então Meus cumprimentos A todos os presentes E com isso também Digo que estou Duplamente feliz Porque aqui Me coloco Como coordenadora Do programa De pós-graduação E também como membro De um dos grupos De pesquisa Promotores Deste maravilhoso Evento Como já foi Referenciado Com temáticas Muito importantes Gostaria de aproveitar A oportunidade Para dizer Que esta não é A primeira parceria Da UFSM Com a Escola Ananeri E com isso Gostaria de dizer Que estendo Os meus cumprimentos A todos os integrantes Da Escola Ananeri Pelo seu jubileu De ouro Recentemente Comemorado Nós já tivemos Parcerias no programa De qualificação Interinstitucional Nós já tivemos Parcerias no doutorado Interinstitucional Vários docentes Do nosso programa Fizeram seu doutoramento E pós-doutoramento Na Ananeri E somos muito gratos A Ananeri Porque Esse braço Solidário Esta mão Amiga Da Ananeri Tem uma contribuição Muito importante Para a constituição Do programa De pós-graduação E enfermagem Da UFSM Se hoje Atingimos o patamar Que conseguimos Atingir como programa De pós-graduação E comemoramos Os nossos 15 anos De PPG Neste ano De 2022 Certamente Isto tem uma colaboração Muito importante Da Ananeri E eu não poderia Deixar de aproveitar Esta oportunidade Para fazer O meu agradecimento Para fazer O reconhecimento A este braço Amigo A esta mão Amiga Da escola De enfermagem Ananeri Por favor Estendam os meus Cumprimentos A todos os docentes Que integram O programa De pós-graduação Ananeri Com relação Ao evento Gostaria de dizer Que para nós UFSM Para nós PPG Info UFSM É muito importante Este tipo De evento Que é realizado Em parceria A nossa crença E a nossa meta O nosso objetivo É cada vez mais Desenvolvermos Ações Interinstitucionais Envolvendo pesquisadores De diferentes instituições Redes de pesquisa Porque nós acreditamos Que é assim que se consolida A ciência da enfermagem É assim que se consolida A ciência Como um todo Esta é a melhor estratégia Então por isso O evento Tem total apoio Do PPGF UFSM Gostaria de parabenizar Em especial A professora Rosângela Marionda Silva Como nossa representante Que protagonizou Junto Com a professora Regina A organização Do evento Que está primorosa Temas atuais Temas contemporâneos Que certamente Vão auxiliar muito As nossas discussões As nossas pesquisas As nossas ações De ensino E de extensão Na área de saúde Do trabalhador E eu já fico aqui Pensando Nos desdobramentos Deste evento Nos próximos eventos Nas próximas ações De parceria Que decorrerão Nesses dois dias De intensas discussões Desejo que o evento Seja profícuo E agradeço Mais uma vez A oportunidade De estarmos aqui juntos Compartilhando discussões Sobre saúde Do trabalhador Muito grata Obrigada professora Mais alguém Para se proporcionar Bom dia a todos Eu queria saudar A todos os integrantes Desse evento E em nome da professora Regina Célia Goldner-Zeitun Abraçar cada um Dizendo da nossa alegria E satisfação Em podermos estar juntos Neste trabalho Que muito bem mencionou A professora Silvia É coletivo E entende Que o crescimento Pode se dar E deve se dar Por essa via E que quando Nos somamos Nós realmente Potencializamos As ações Então O grupo de estudos E pesquisas Em saúde do trabalhador Trabalho e bem-estar Da UFSM O qual eu represento Neste momento O GESH Junto com o grupo De pesquisa Enfermagem Saúde do trabalhador Da escola de enfermagem Ananeri Fazem Essa Esse trabalho Maravilhoso Abrindo Novas discussões Com temas Tão importantes Para o momento Que nós Vivemos A aproximação Entre os dois Programas Para mim Sinal também De amadurecimento E de crescimento De todos E como muito bem Mencionou A professora Silvia A UFRJ A escola de enfermagem Ananeri Mora no nosso coração Porque realmente Tem empreendido Muitos esforços Para nos auxiliar Na nossa Nosso crescimento Na nossa construção Enquanto programa Muitos colegas Estiveram aí Passaram por aí E isso é sinal De cooperação De coleguismo E de desenvolvimento Da ciência Em nenhum outro patamar O fato também De nós Contarmos Com professores Nacionais Internacionais Renomados Com colegas Estrangeiros Da escola De Aveiro Da escola Do Porto Também É motivo De muita alegria Porque nós Abrimos As nossas fronteiras Nós acolhemos E somos Acolhidos Por colegas Tão competentes E tão Especiais As temáticas Realmente São emergentes Como diz o título Do evento São temas emergentes E muito apropriados Para que a gente Possa avançar Nessas discussões Na construção E na construção Do conhecimento Na área De saúde Do trabalhador Então Para não me alongar Muito Eu desejo Excelentes Experiências E aprendizados Para todos nós Neste evento Consolidação De parcerias E que nós E que nós Possamos Efetivamente Produzir Esquisa Ensino Extensão No sentido De avançar Na construção Do conhecimento Na área De saúde Do trabalhador Obrigada Da UFRJ Por partilhar Esse momento Conosco Por sermos Parceiros Nesse movimento Um abraço A todos Obrigada Professora Carmen Mais alguém Quer se pronunciar Que está na mesa Então Acho que Para não Nos alongarmos Mais Eu deixei Para concluir A minha fala E depois Passar já Para a nossa Cerimonialista Dizer Que essas Temáticas Elas Foram Intencionais Inclusive Que nós Temos discutido Há longos Anos A saúde Do trabalhador E sempre De uma certa Forma Focando muito No adoecimento Nos riscos Ocupacionais Nas mazelas Que todos Nós Trabalhadores De uma certa Forma Vivenciamos Então Intencionalmente Se vocês Olharem Como já Foi colocado Aqui Nós trouxemos Mais temáticas Na linha Mais positiva No sentido De discutir E de pensarmos Em estratégias Em formas Em formas De vivermos No sentido Que com essas Temáticas De pandemia De pandemia Tão difíceis De sofrimentos No sentido Dar prosseguimento A nossa Primeira mesa Redonda Da manhã Eu só queria Que os convidados Os convidados As pessoas Que vieram Assistir O seminário Possam migrar Através do link Que está aqui No chat Para o YouTube Para não Sobrecarregar Essa plataforma O link De frequência Também Vai ser Disponibilizado Lá Junto Com uma palavra Chave A Rosiane Já disse Que migrou Obrigada Rosiane Então gente Sem mais delongas Nós vamos Então iniciar A mesa redonda Intitulada Debates Contemporâneos Em saúde do trabalhador Eu vou chamar Convidar já Os moderadores Dessa mesa Que é o Caio Henrique Jardel Feitosa Souza E a Ana Paula Kelly Para que eles possam Abrir as suas câmeras Que a gente possa vê-los Eles aqui vão moderar Essa mesa Agradeço mais uma vez Em nome de toda a comissão As presenças Dos professores Doutor Carlos José Coelho de Andrade E doutor Carlos Alberto da Cruz Sequeira Temos certeza Que vai ser uma manhã De muitos sotaques Diferentes De muito aprendizado Já está sendo Com as professoras Lá do Rio Grande do Sul Outra coisa também Que eu queria destacar É que Para o nosso seminário Ele transcorre De uma forma planejada E tranquila Contamos com a presença Dos monitores Que eles ficam nos bastidores Também nos dando todo o auxílio Então hoje a gente está aqui Com os monitores Nilson Sérgio Rafael Leonardo e Carol Vocês podem abrir rapidamente A câmera Para que as pessoas Possam conhecer vocês Temos também monitores Aí Léo Obrigada Nilson Que bom ver vocês Que bom contar com vocês Eles garantem Sabe gente Uma certa tranquilidade Para quem não está acostumado Com essa tecnologia Eles é que dão uma serenada Na gente Fiquei tão agoniada Que eu não passei nem batom Para vir para o nosso encontro De hoje Mas obrigada meninos Muito obrigada mesmo Então vou passar a palavra Para os moderadores Para o Caio e Ana Paula Para que então possam acolher E conduzir esse nosso momento Primeiro momento Que é essa mesa redonda Debates contemporâneos Em saúde do trabalhador Muito obrigada mais uma vez A palavra está com vocês Caio e Ana Paula Bom dia a todos Eu queria cumprimentar a todos Através da professora Regina Zeitoni Que é a líder do nosso grupo De pesquisa de saúde Trabalhador Da escola de enfermagem Ana Mery Queria convidar os nossos Palestrantes da manhã A abrirem suas câmeras Como a professora Raquel falou A nossa mesa redonda Hoje Essa primeira mesa É acerca de debates Contemporâneos Em saúde do trabalhador A primeira palestra Vai ser realizada Pelo doutor Carlos José Coelho de Andrade Que vai falar sobre felicidade Baseada em evidência O doutor Carlos Ele é oncologista clínico Do Inca e Américas Ele tem mestrado em gestão De tecnologias em saúde Pelo Instituto da Medicina Social Da UERJ Ele tem MBA em saúde Pela COPEAD E é coordenador Da Câmara Técnica De incorporação tecnológica Do Inca O doutor Carlos Alberto Da Cruz Serqueira Ele vai proferir Sobre literacia Em saúde mental positiva O doutor Carlos Alberto Ele é professor coordenador Na escola superior De enfermagem do Porto Ele é investigador principal Do sinestesis Onde coordena o grupo Nursing ID Pós-doutor em saúde mental Positiva Doutorado em ciências De enfermagem Ele é presidente Também da Sociedade Portuguesa de Enfermagem E Saúde Mental E editor da revista Portuguesa de Enfermagem E Saúde Mental Eu cumprimento a todos Agradeço por terem aceito O convite Para nós é uma honra Tê-los aqui E também deixar Alguns avisos Lógico que vocês vão ter Um tempo de apresentação Mas a gente foi orientada Para que vocês pudessem Ter um tempo livre E que as perguntas Que vão ser feitas Devem ser colocadas No chat E aí depois Das apresentações Os devidos palestrantes Eles vão responder Essas questões Nós também teremos A lista de frequência Como a professora Raquel falou Que vai ser colocada Também no chat Pelo monitor Nilson Então passo a palavra Para o doutor Carlos José Que vai proferir Sua felicidade Baseada em evidência Fica à vontade Seja muito bem-vindo E agradeço A sua presença aqui É uma honra Tê-lo aqui conosco Caio Eu não sei Se você quer falar Alguma coisa Mas eu estou falando Em meu nome E o nome do Caio Tá gente Bom dia a todos E um bom evento Ana falou hoje Que vai conduzir a gente Durante todo o processo Vou ficar só Em stand by Obrigada gente Bom gente Eu queria Dar um bom dia a todos E parabenizar Pela organização Pela seleção do tema Pela coragem De fato De estar fazendo Um evento Num dia como hoje Com tantos dispersores Distratores Queria saudar a todos Queria saudar Professor Carlos Sequeira Que vai estar Junto agora Nessa mesa inicial E Queria falar Da minha alegria Para a gente estar aqui Discutindo um tema Tão importante Tão contemporâneo Como é a saúde De quem cuida Eu vou compartilhar Aqui a minha tela Para A apresentação Abrir Como o nosso Fio condutor Bom Espero que esteja Aparecendo a tela Aí E para Para a gente Seguir dentro Do nosso tempo Eu queria Logo já Avançar na apresentação E Fazer uma reflexão Na realidade Do que a gente Vem percorrendo Ao longo dos últimos séculos No século XIX Foi conhecido Como o século Da higiene Pelo impacto Que as medidas De higiene Geraram Na saúde Da população O século XX Ficou conhecido Como o século Da biomedicina Pelo avanço Tecnológico Desenvolvimento De dispositivos Fármacos Vacinas E O nosso século Provavelmente Vai ficar sendo conhecido Como o século Do comportamento Pelas questões Relacionadas Ao adoecimento E pela Pela Possibilidade De Prevenção E promoção Prevenção de doença E promoção de saúde Que o comportamento Nos traz E aí A gente Sai de uma discussão De sobrevida Do que se faz Para aumentar a sobrevida A gente já discute Como é que a gente Preenche Essa nossa sobrevida Com saúde E a gente Acho que precisa Avançar Para uma discussão De como é que a gente Preenche a nossa vida Com satisfação E eu queria Partir Inicialmente De uma Provocação Essa é uma imagem Atualizada Mas vem de um conto Muito antigo Onde se convidou Cegos Para palparem Um elefante Cada cego Palpou Uma determinada Parte desse elefante Uma presa Outra tromba A pata O rabo O dor A orelha E depois A cada um deles Era perguntado O que é o elefante E cada um deles Obviamente Convicto Descrevia Uma situação Diferente A dos outros Então Essa provocação Na realidade Trazer para a gente Um espírito De curiosidade Um espírito Que Mantenha vivo Na nossa tela mental Que a gente Está tendo Uma visão parcial Do todo E que esse convite A curiosidade Eu acho que é muito importante No campo Sobretudo Fundamental Da pesquisa Que Nos dá Essa Essa nossa capacidade De dialogar Com opiniões contrárias Porque eu acho que Todos nós De alguma maneira Estamos tendo Uma visão parcial Do todo Eu queria aqui Começar Com o relatório Global De riscos Que sai todo ano Depois do Fórum Econômico Mostrar aqui Que no ano De 2019 Era apontado Como possibilidade De risco Primeiro Um evento Viral A nível mundial E a ameaça Do ponto de vista Da disrupção Emocional De como isso Estava ameaçando As nossas mentes E os nossos corações Isso tudo Em 2019 Pré-pandemia Hoje É muito fácil A gente entender O que aconteceu Mas prever isso Antes que ele aconteça Realmente É um exercício Bem difícil E aqui Também Em dados Pré-pandemia A quantidade De pessoas Ao redor do mundo Com um tipo De desordem Mental Ou de um acometimento Do ponto de vista Da saúde mental E aí Esses levantamentos Que servem Como um balizador Ou uma fonte De referência Por exemplo O levantamento Galo Mundial Do ponto de vista De emoção Onde mais de 160 mil pessoas Foram entrevistadas Em mais de 100 países Em mais de 100 países Nesse período De 2020 E 2021 O que Esse relatório Especial Trouxe As pessoas Estavam rindo Menos A metodologia Desse tipo De pesquisa Ela procura Investigar Aquilo que aconteceu Na véspera Que tipo de emoção Aconteceu na véspera Daquele dia Da entrevista E obviamente Isso tem uma limitação Mas de qualquer maneira Por um método Que se mantém Do ponto de vista Evolutivo Ele traz alguma informação Do ponto de vista Da emoção negativa Existe uma tendência Dessa que vocês estão vendo E do ponto de vista Do afeto positivo Talvez esteja estável Mas o afeto negativo Vem subindo Assim como A raiva A preocupação E a tristeza De alguma forma Ela vem se elevando Então eu estou tentando Descrever Mais ou menos O que acontece No nosso momento Na nossa contemporaneidade E lembrar Desse espírito Do nosso tempo Que eu acho Que ele traz Dois elementos Muito importantes Primeiro É um deslocamento Da motivação intrínseca Para a motivação extrínseca Ou seja Aquilo que Repercute externamente Acaba tendo Uma importância Muito grande Para as pessoas E isso tem Suas consequências E assim como Um movimento Na relação Entre o que era Antigamente Como frustração Hoje vivenciado Com medo E com raiva E a importância De entender Essa questão Do medo Do ponto de vista Do aprendizado Social do medo O medo É um elemento Que socialmente Pode ser aprendido E aqui eu queria E aqui eu queria mostrar Essa imagem Que exemplifica Bem isso Essa menina Na Síria Quando um fotógrafo Turco Apontou para ela Não uma arma Mas ele estava Apontando uma máquina Fotográfica Mas de alguma maneira Essa criança Já aprendeu Que quando alguém Direciona algum dispositivo Para você Aquilo pode ser Uma ameaça Então essa cena É uma cena Muito marcante De um exemplo Do que é o medo Socialmente aprendido Chamar a atenção Desse nosso patrimônio Mental E como isso É importante Do ponto de vista De que a gente Tente zelar Por isso E se os países Eles quiserem Prosperar Do ponto de vista Social Do ponto de vista Econômico Esse patrimônio Mental é algo Que tem que ser Preservado E as medidas Ao longo da nossa Trajetória Ao longo da vida Elas precisam Ser valorizadas Lembrar Que a gente tem Obviamente Uma dimensão Física Mas também Junto a ela Todas essas outras Dimensões Que são afetadas Do ponto de vista Que existe um diálogo Uma interatividade Entre todas essas dimensões E a gente não pode Estar distante De nenhuma delas Então quando eu Procurei trazer O tema da felicidade Para colocar Na pauta Do Instituto Nacional Do Câncer Uma instituição Que está lidando Com a pesquisa Com o ensino Com a assistência Com uma série De demandas E com pressões Muito grandes Eu tive uma certa Preocupação E procurei também Usar como referência Instituições De elevada reputação Científica Que colocavam O tema da felicidade Na pauta de discussão Então aqui um exemplo Do Mestre General Em Boston Já há muitos anos Colocando Essa discussão Do bem-estar Com todas as lideranças Que a gente sabe Que tem uma importância A liderança Dentro de uma organização Tem uma importância Muito grande Na percepção De bem-estar De seus colaboradores Da mesma maneira Meio clinic Colocando Trazendo o tema Da felicidade Para essa discussão Mas quando a gente Para para pensar Um pouco Do que a gente Está falando De fato De que é Esse episódio Esse evento Ou esse estado De coisas Na realidade É o principal Desfecho da vida Da gente E como Oncologista clínico Não vou deixar De mencionar Aqui um levantamento Que foi feito Por uma enfermeira Num ambiente De cuidados De fim de vida Na Austrália Que tentou levantar As principais Queixas das pessoas No fim da vida A primeira Era não ter tido A coragem De viver Uma vida Verdadeira Para ela E não Para a vida Que os outros Queriam Aqui a segunda Queixa É não ter Trabalhado tanto E cabe aqui Uma reflexão Se de fato É trabalhar tanto Ou trabalhar Naquilo que A gente ama A terceira Queixa Era ter tido A coragem De expressar Os sentimentos A quarta Era de ter Estado mais em Contato com os amigos E a quinta E para mim Mais impactante Queixa Era a queixa De ter se permitido Ser mais feliz Ao longo da vida Então acho que Esse é um tema Que a gente não pode Deixar Para a nossa Reta final E a gente precisa Trazer essa discussão Para agora E não é por menos Que a organização Das nações unidas Ela vem colocando O tema Da felicidade Como um elemento Importante Para a definição De políticas públicas Eu queria aqui Trazer exemplos Desses relatórios Esse daqui é um deles Que mostra Que o Brasil Nesse ano Estava em 24º lugar Enquanto a Alemanha Em 26º E os Estados Unidos Em 17º Enquanto o país Como Costa Rica E Panamá Numa posição superior Então eu queria Exemplificar Trazer isso daqui Para a gente Refletir que não é só Disponibilidade de recursos Organização social Que define Essa percepção De bem-estar Dos diversos países E eu vou fazer aqui Uma provocação Destacando o Brasil Em verde E a Alemanha Em preto Mostrando a trajetória Ao longo dos anos Aqui A melhor posição Que o Brasil Alcançou Em 16º lugar E aproveitando Exatamente Um dia como hoje Que tem o jogo Da Copa do Mundo Mostrando essa virada Na Alemanha aqui Eu acho que isso foi Aquele 7x1 Na Copa do Mundo Que a gente teve no passado Mas evolutivamente Uma progressiva queda Da posição Do Brasil No ano de 2019 A Alemanha Em 17º E a gente em 32º No ano de 2020 Nós mantivemos A mesma posição 2021 Alemanha em 13º E o Brasil em 35º E o último levantamento De 2022 Alemanha em 14º E o Brasil em 38º lugar Então O que que entra Numa equação Como essa Que demonstra Essa progressiva Queda Da percepção De bem-estar No nosso ambiente É exatamente Também a gente sabe Que o produto interno Bruto per capita Ou seja Uma crise econômica Tem impacto Na percepção De bem-estar Das pessoas Mas a percepção De corrupção O afeto positivo Negativo A liberdade Das pessoas Fazerem escolhas O suporte social São vários elementos Que definem Essa metodologia Que vem sendo repetida Ao longo dos anos Mas que dão Uma percepção De desafio Que a gente vai enfrentar Então O tema Felicidade Ele é um tema Que é muito imbricado Com a nossa saúde E aqui Eu queria destacar Uma publicação Do The Lancet Uma revista Muito importante Do ponto de vista Saúde Chamando a atenção Para esse tema Mostrando o dia 20 de março Como Definindo o dia 20 de março Com o dia mundial Da felicidade E aqui Voltando Alguns exemplos Que eu não Não digo Que devam ser seguidos Mas chamando a atenção De que existem países Definindo ministérios Específicos Para felicidade Eu acho que Todos os ministérios E toda a nossa Atividade humana Ela está ligada a isso Mas Se a gente for olhar Do ponto de vista Do tempo E da cultura O que é Essa tal felicidade Então Um olhar Taoista É antigo Uma felicidade Poderia ser atingida Tendo a natureza Como um modelo Um alinhamento Com a natureza Mas Sobretudo A natureza interna De cada um de nós O alinhamento Com a nossa natureza interna É fundamental Para a nossa percepção De bem-estar Aristóteles falava Que a felicidade Era um equilíbrio Uma harmonia Que era atingida Através da prática Do bem Mahavira Na índia antiga Colocava violência Como um impedimento Para a felicidade E no budismo A felicidade Se dá Através da liberação Do sofrimento Através da superação Do desejo Através de um treinamento Da mente Quando você olha Para o olhar Japonês A ideia do Ikigai Que é exatamente Um local da vida Onde se encontram A paixão A vocação A missão E a profissão Isso tem tudo a ver Com essa questão Do nosso ofício E essa discussão Que a gente está tendo Aqui hoje Então se você encontra O seu Ikigai A sua vida De alguma maneira Flui De uma maneira plena Aqui um olhar Contemporâneo Do Paul Dolan Que é um economista Inglês Que fala que Exatamente a felicidade São essas experiências De prazer E de propósito O somatório Delas ao longo da vida E aqui a gente Começa a perceber Uma dimensão Que não é A dimensão do gozo Do hedonismo Mas da eudaimônia Ou do propósito Daquilo que a gente Está envolvido Então Eu queria aqui Chamar a atenção Para a ideia Do que evoluiu Do Triple Wain Que seria melhorar O cuidado Reduzir A utilização Dos recursos De uma maneira Mais eficiente E com isso A gente alcançar Os melhores desfechos De quem a gente cuida Mas também A questão de estar Incluindo Os trabalhadores De saúde Nessa discussão E quando a gente Olha, por exemplo A dimensão De que a gente Está vivendo Em grande escala Hoje em dia Como o burnout E o engajamento Essas dimensões E usando aqui Exemplo As publicações Do Teixe A Ana Fel Da Universidade De Stanford A carga de trabalho As demandas Do trabalho São importantes Mas a ideia Da flexibilidade Do controle Dessa forma Do trabalho A integração Da vida Do trabalho O suporte social Que a gente tem No trabalho A cultura E o valor Da organização A maneira Como a gente Utiliza os recursos E o significado Do nosso trabalho De alguma maneira A desmodulação Dessas dimensões Nos leva Para a exaustão Para o cinismo Para a ineficiência Agora se essas dimensões São moduladas Isso nos leva Para o engajamento Para o vigor Para a discação E para a retenção Desses profissionais Então A discussão Agora É a gente Tentar Passear um pouco E entender O que que determina Essa percepção De bem-estar E olhando Inicialmente Para uma Para uma herança Genética A gente sabe Que o efeito Através de estudos De pares Univitelinos Ele tem Essa dimensão De 30, 40% Isso dá Para a gente A ideia De que A gente tem Um campo Um campo De escolha Um campo De atuação E quando Seligman E outros Da psicologia Positiva Começaram a entender Exatamente Que existem Dimensões Que são importantes Que quando elas Estão aguçadas Na nossa vida Aumenta a nossa Percepção De bem-estar Mas eu queria Chamar a atenção Para esses 40, 50% De espaço De manobra Que a gente Dispõe E que a gente Pode utilizar A nosso favor E esse PERMA Essas iniciais Significando A emoção Positiva Que muitas vezes A gente pode Buscar Naquilo que a gente Faz Mas a percepção De engajamento E isso Para um profissional De saúde A sensação De estar trabalhando Em time É fundamental Os relacionamentos A nossa capacidade De estabelecer E manter Esses relacionamentos Ao longo Da nossa vida O significado E tem um ditado Antigo Que diz o seguinte Se você Quer ser feliz Por um dia Fique bêbado Se você Quer ser feliz Uma semana Com um pouco Se você Quer ser feliz Por um mês Se case Mas se você Quer ser feliz A vida inteira Seja um jardineiro A ideia Do jardineiro É exatamente Essa que nos remete A ideia De um cultivo De algo Que a gente Zela Algo que a gente Ativamente Colabora Para aquela construção E aí Eu queria Trazer Algumas evidências No que diz respeito A essa percepção De bem-estar E uma delas Eu queria exemplificar É o estudo Da corte De Trabihan Que tanto Trouxe informação Do ponto de vista Da saúde Cardiovascular Mas que também Estudou Como é que era O fenômeno De disseminação Da felicidade Como um fenômeno De hate O que que a gente Sabia de fato Eles estudaram Como é que era Essa distribuição Das pessoas Do ponto de vista Da percepção De bem-estar E identificaram Clusters E aí O que a gente Já sabia É exatamente Que o humor De uma pessoa Obviamente Influi no humor Da outra Basta você Conviver Com alguma Pessoa Que sempre Te demanda Do ponto de vista Do mau humor Uma energia Adicional Mas o que eles Observaram Foi que a felicidade Essa percepção De bem-estar Ela se disseminava Num fenômeno De hate Ou seja A chance De alguém Convivendo Com uma outra Pessoa Que tem essa percepção Alguçada Ao longo do tempo Também Alguçar Essa percepção Era aumentada Isso Em até Três níveis De separação Então Às vezes A gente fica Preocupado O que a gente Pode fazer Para o outro Ser mais feliz Ou ter essa percepção Mais refinada Uma coisa Que a gente Pode fazer É cuidar Da gente Mesmo Outro elemento Interessante É essa questão Você está feliz Porque você tem saúde Ou você tem saúde Porque você está feliz O que as evidências Mostram nesse sentido Eu queria trazer Aqui três níveis De evidência Primeiro Uma evidência Do ponto de vista De um levantamento De um estudo epidemiológico Tentando correlacionar A associação Desse bem-estar Psicológico Com a doença A saúde cardiovascular E aqui Uma série De levantamentos Com populações Bem generosas 88 mil pessoas 73 mil pessoas 97 mil pessoas Esse aqui Por exemplo Tentando correlacionar A dimensão Do Ikigai Com a doença cardiovascular Enfim Vários estudos Obviamente Existe Uma limitação Do ponto de vista De causalidade Mas de correlação A gente percebe Que a gente tem Um processo Restaurativo Na vida E um processo Deteriorativo Quem tem Essa percepção De bem-estar Mais aguçada Acaba tendo Uma influência Do ponto de vista Do comportamento No sentido Restaurativo Como por exemplo Questões relacionadas Ao estilo de vida Mas também Quando você observa Parâmetros biológicos Controle autonômico Marcadores Inflamatórios Tudo isso Tende Ao lado Ao lado Restaurativo Da vida Aqui um Segundo exemplo Que foi um estudo Retrospectivo Também com suas limitações Mas que avaliou As dimensões Das cartas De intenção De freiras Que eram candidatas À vida monástica E foi observado Isso ao longo do tempo Então essas freiras Eram candidatas Elas faziam cartas De intenção E esse conteúdo E esse conteúdo Foi avaliado Nas dimensões De felicidade Interesse Contentamento Estratificou-se Esses conteúdos E se observou A sobrevida delas E viu-se que No quartil superior Do ponto de vista Da presença Desse conteúdo A sobrevida Era significativamente Diferente Das que tinham Isso presente Em menor Menor intensidade Nessas cartas De intenção Aqui um Estudo já Prospectivo Avaliando Exatamente Essa presença Dessa dimensão Do ponto de vista Do bem-estar Eudaimônico Ou seja A dimensão Do propósito De uma população Ao longo de oito Anos e meio E percebendo A mortalidade Que era Mais de três vezes Superior No grupo Em que isso Estava menos presente Quando você comparava Com o que estava Mais presente Então a curva De sobrevida Essa Lembra até A curva das freirinhas Mostrando Exatamente Esse impacto Na percepção De bem-estar Na sobrevida E que por último Um outro estudo Avaliando exatamente Essa correlação Entre a percepção De propósito E a mortalidade Em adultos Com mais de 50 anos Nos Estados Unidos Também com essa correlação Então a ideia De que essa percepção De bem-estar De alguma maneira Repercute positivamente Na nossa saúde É algo que vem Se consolidando Uma outra Uma outra dimensão Que é importante Nessa percepção Do bem-estar É uma mente Que fica Intensamente vagueando Uma mente Que vagueia muito Ela tem um custo Emocional E aqui Esse estudo Que foi publicado Na Science Há 12 anos Atrás Mostrava Exatamente isso Ele tentava avaliar Como é que Era o impacto De uma mente Que ficava vagueando E eles Através de um aplicativo As pessoas Se cadastravam Recebiam mensagens Ao longo do dia Elas descreviam O que elas estavam fazendo A percepção De bem-estar Que elas estavam tendo E se elas estavam Ou não pensando E se estivessem pensando Se era um pensamento Neutro Positivo Ou negativo Então aqui A distribuição Do tamanho Das bolinhas O número de pessoas Fazendo uma determinada Atividade E no eixo horizontal A percepção De bem-estar Que elas tinham E aqui embaixo Exatamente o efeito E isso independia Do tipo de atividade Que a pessoa estava fazendo Do fato De estar tendo Um pensamento Ou a mente Não está vagueando Ou está vagueando No pensamento positivo Verso um pensamento negativo Ou um pensamento neutro Já tinha impacto Do ponto de vista Da percepção De bem-estar Das pessoas Aquela ideia De trazer a atenção Para o presente momento Aqui Que está envolvido Naquilo que a gente está fazendo E percute positivamente Um outro elemento É a nossa capacidade De degustar De degustar As nossas conquistas Muitas vezes A gente acaba Batendo a meta E a gente bate a meta E já dobra a meta Sem que a gente esteja Celebrando Sem que a gente possa estar De alguma maneira Nutrindo o nosso contentamento E isso diz respeito muito A questão da atenção A ideia das escolhas E aí A escolha no sentido De uma maximização O tempo todo A escolha Ela é muito importante Porque Segundo a teoria Da autodeterminação A nossa motivação intrínseca A nossa capacidade De realizar escolhas O exercício Da nossa competência A capacidade De a gente realizar escolhas E a capacidade nossa De manter E estabelecer relacionamentos São fundamentais Para a percepção De bem-estar Então a escolha Já entra nesse campo Outra dimensão Da escolha É a maximização E aqui Um estudo Que foi feito Em estudantes De um MBA Na Universidade de Colúmbia Que separou As pessoas Entre os maximizadores Que querem sempre A melhor escolha Então o sujeito Sai para comprar Um eletrodoméstico E ele encontra Ele inicialmente A mil reais E aí procura muito E acha Acaba achando Tudo